Música 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 ...de tarde, que será proferida pelo engenheiro agrônomo Elifas Nunes Alcântara. Elifas é doutor em fitotecnia e pesquisador da EPA MIGES Sul de Minas. Música Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade. E o assunto nosso, no Rio de Janeiro, é... Uma... Uma palavra, uma conversa, que poderia se resumir em duas tabelas. Porque nós vamos falar do impacto na mecanização, da mecanização da produtividade. Mas, nós vamos viajar através de alguns sites, para que a gente pudesse comentar alguma coisa a mais. Música Nós sabemos, e isso aí é como se eu estivesse, repetindo para quem é doutor, para quem já conhece bem. Controle de invasoras, é uma das práticas mais importantes do cafeiro, como qualquer outro tipo de exploração agrícola. A competição do mato com o cafeiro, a fiel valor, em qualquer, em todas as circunstâncias. E o controle do mato com o cafeiro representa um custo aproximado de 30% na produção. Que já é conhecido de todos vocês. Nós sabemos, e isso ocorre porque as plantas interagem com o ambiente. Aliás, todos os seres vivos, de uma maneira geral, interagem com o ambiente. E respondem a um trato que elas recebem nesse trato que elas recebem. Tanto no ambiente quanto no outro. Então, o controle de mato negligente, a planta, irá certamente responder com uma baixa produção. Bom, já coloquei em vermelho aquela próxima citação ali, porque vai ser para nós, e hoje em cita, polêmica. A presença de um mato no cafeiro deve ser controlada praticamente durante todo o ano. Isso? Muita gente questiona, mas vocês vão ver no decorrer o que ocorre. Por favor. Durante as chuvas, nós sabemos que é a concorrência que ocorre. Do mato com o cafeiro e com o ambiente. Embora muita gente acha que é por água, não é não. A concorrência por água é o período seco. E nós aprendemos isso num trabalho que nós fizemos. Que ficou bem demonstrado a concorrência do mato. Por água, durante o período seco. Aquilo ali foi um trabalho com um tapete feito de papel reciclado. E nos Estados Unidos, nós experimentamos aqui. Eles usam plantar jardim com esse tipo de tapete para impedir o crescimento de plantas. Depois jogam um grito e plantam o crescimento de plantas daí. E as plantas crescem em volta daquilo. Aquilo ali, eu não trouxe aqui para não alongar. Mas nós temos um experimento de cabelinha. Lá no Vale de Aquitione. Em São Sebastião do Paraíso e Patrocínio Lavras e Machado. Esse resultado aí é praticamente o mesmo. E são dois tipos de tapete. Vocês podem observar que lá em cima tem um outro tipo de tapete. E as plantas são também maiores. Isso aí nós fabricamos esse pó do café. E é verdade que lá em Cabelinha nós descobrimos um sapo morando debaixo desse tapete. No período seco. Nesse período agora. Então, ele tem trabalhos que mostram isso. Nessa concorrência curada nesse período. Qual esse aspecto? O café não tolera a concorrência que machucionou na linha. Todo mundo sabia. O controle na linha, como tem esse efeito? Qual o que nós faríamos para controlar o mato na linha em Cabelinha? Ou o Capinã ou o Canemicida. Nas reprelinhas nós temos outros métodos. E nós vamos falar sobre eles. Opa! Então, nós temos lá nas reprelinhas. Nós podemos usar a roçadeira comum. A roçadeira cológica. A grade. E já na rotina, há três. Ele precisa de pós-energência. Que pré-energência. Hoje está muito na moda. E eu estou falando esse negócio de moda. Precisa ter cuidado. Se não for testado. Moda é um negócio perigoso. Então, plantas de cobertura nas reprelinhas. E o Capinã é um ano alto. Porque as flores de cobertura, elas continuam o objetivo do Capinã. Pode passar. Isso aqui é um exemplo de como é produzido um experimento que nós tínhamos instalado na construção do Paraíba desde 1987. Era capinado desse jeito. Porque, se vocês atentarem para o Detáculo, nós temos oito homens capinando ali. E uma mermelada, um capim mermelada tomando conta da área. Pode passar. Esse aqui é um implemento que nós usamos muito, e não usamos mais o Capinã do Paraíba, porque esse experimento está instalado lá. Eu trouxe o preto branco, porque a foto na época foi tirada no preto branco. Mas sugere, sugere que... que é um equipamento, embora útil, muito pouco usado. E ele tem esse problema. E nós constatamos ele formar aquela camada impermeada abaixo da sua... na faixa de 20, 30 centímetros por profundidade. Essa tem sido a outra máquina que nós utilizamos lá. E hoje... pode passar... essa... nossa beira. Repara um detalhe... do trator que está puxando essa máquina. o trator é mais prejudicial do que algum problema que o implemento possa causar. isso ali... esse trator é mais... ele peste 2,2,2... que... se não me engano... deve pesar... aproximadamente umas 5, 6 toneladas... uns 4, 4, 5 toneladas... não sei... e... vai trazer problema... que muita gente não percebe. vai passar... a ficha... a ficha... tracionada pelo meu trator... de reação... um cafeiro... esse aí é... um cafeiro com... um pH 400... pode passar... e um outro equipamento... que foi muito... é... ventilado para aplicar... infosato... e um cafezinho... um cafeiro novo. Bom... aqui... eu coloquei... algumas coisas... que eu deveria ter colocado no final... mas... eu já vou falar... de uma vez... porque... eu trabalho com herbicida. O problema... é que nós temos... enfrentados... é... em controle de mato... em cafeiro... é... porque... 70% das lavouras... hoje... utilizam glicosate... e... como glicosate foi... muito utilizado... em plantas direto... tem sido utilizado... em plantas direto... no aparecimento... de plantas... planinhas... é... resistentes... ou tolerantes... tem... ocorrido também... no... 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 então... aquelas plantas ali... voadeira... leiteira... leiteira... trabalha... trabalha... já era... já era... mas... voadeira... e leiteira... principalmente... apareceram... escapar... dos... manejos... de... 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 tradicionais... então... nosso... eu acho que... isso tudo bem... isso aqui... eu... estou mostrando ali... não é... ainda... registrado... como poderia... não poderia... nem estar falando disso... mas... essa ainda... que nós já testamos aí... já... temos... oito... nove anos... a larva... de... infosate... naquela fase... daquela... dosagem... 8 gramas... mais 2... e deu resultado... satisfatório... outro trabalho... outra... outra planta da linha... que sobrou... ao controle... aí... já foi... aí... então... a energia... ficou... porque... o vidro espirola... é uma planta... que sobe... que fica feia... quando... nós... aplicamos... auxilor... aqui... para... controle... de pré-energência... então... escapa... ficou... e... a lavoura... fica... só... ingestada... daquela... eula... aí... nós tivemos que... descobrir também... outra mistura... que foi aquela... ali... cloribonometria... mas... sei lá... vou... passar... aí... é... eu trouxe... aqui... para mostrar... que... nós... temos... o controle... que foi... a energia... e... sei lá... vou... passar... aqui... é... um... um sistema... que muita gente gosta... deixar limpa... só na saia... e o mato... no meio da linha... apropriado... acho... para... regiões... deprimosas... mas... com bom senso... porque... o mato... o mato... vai... certamente... concorrer... então... a pessoa tem que... descobrir uma maneira... de... ou... alternar... esse sistema... ou... então... no período... da seca... é... desecar... esse mato... dessa forma... aqui... foi feito... com capina manual... e... aqui... é... uma... testemunha... sem capina... próxima... de uma... sempre no mínimo... infelizmente... não dá... para colocar as duas... botas... lado a lado... para que vocês... percebam a diferença... de crescimento... que ocorre... quando se encontrou... no mato... nessa... e na outra... no interior... a diferença é... não é... nós vamos mostrar... aqui... e dar... com dados... aí... é... utilização... de fazer... e... isso aqui... eu tive que usar... um herbicínio... que... não é muito... recomendado... mas... é... registrar o pacatê... que é... o paraquato... para... pegar... as plantas... que sobraram... do controle... com o glicosato... para passar... aqui... é... uma... é... uma... é... no meio... da lavoura... nós... pelos testados... isso aqui... a gente... não está recomendando... mas... nós... nós... acreditamos... que... plantismo... brachiae... no meio... da lavoura... do jeito... desse aqui... pode até ser feito... mas... no período... da seca... tem que ser controlado... desse jeito... ela está para frente... aqui... já... é... uma... outra... tentativa... para... a gente... testar... o que o pessoal tem feito... eu tenho que notar... esse aventurinho... corrageiro... que é o... que é... é... e... sem saber... tem muita gente que está me lembrando... nós... nós estamos testando... não posso falar nada... absolutamente nada... com relação... ao efeito... caqueiro... que é o que é... né... todo mundo tem a produção... a gente tem a produção... não é... nem pensar... com isso... ok... vou passar... aqui... é... uma tentativa de plantar... plantar a área... junta... e aqui... é... a braquiária... antes da gente... é... dessecar... esse aqui... é uma outra... tentativa... que nós estamos... nós plantamos... feijão guandu... e... na devida hora... isso aqui... seria... controlado... com trincha... também... é um resultado... nós não temos... resultados... foi... esse resultado... esse aí... foi tirado... há poucos dias atrás... mas... o aspecto... até... com ele... é... passar... então... eu posso chegar... no final... quando eu disse... que... com duas... com duas... tabelas... eu encerraria... para não pensar... eu perguntaria... como seria... o impacto... o uso... dessas máquinas... sobre o crescimento... e a produção... do café... então... nós vamos mostrar... a próxima tabela... que foi... nesse experimento... que nós... conduzimos... mais conservação... para ele... nós temos... um ensaio... plantado... em 1977... uns dados... quando o cafeiro... já tinha... três anos de idade... então... nós não podemos... medir... o crescimento... desse... desse cafeiro... aqui... eu posso... ter um dado... de um ano... porque nós temos... de várias... então... podemos olhar... ali... a vigor... a... é... vizinha... de preenergência... tá em cima... tá... diante de calma... praticamente... tá... entre as... as... as primeiras... diante de... copo... sobressair... e pro... e altura... Isso é que são dados que nos levam a falar alguma coisa do uso que precisa de pré-emérgica e dos outros métodos que dependem da oportunidade de fazer ou não. Você vai passar a roçadeira, se tiver chovendo demais, você não entra na lavoura. A vocação precisa de pó, obviamente, se tiver chovendo demais, não é. Se tiver um agrado em outro implemento, o sujeito não entra na lavoura. Ah, não tem problema, eu não estou chovendo, tem água demais, Paulo. Está certo, mas a planta braninha que está lá, ela alimenta dos nutrientes que você jogou no café. E aqui são os dados de produção de 2008 a 2012. Nós temos um resultado de 30 anos, que é exatamente a mesma coisa. E está por causa do nosso limite de café. Mas esses resultados aí nos dá a certeza do que falamos. Que a distribuição de madeira quase iguala a roçadeira em produção. Todo mundo vai ficar abismado de ver eu falar isso. Mas a roçadeira, eu não saberia falar dessa rocação. Depois, o professor Moacir, dia solo, colocou um aluno de doutorado para retirar as amostras e estudar a capacidade suporte-carga deste sol ali. E aí, nós concluímos, comparando o resultado que ele ou que ele, com a produção do café. E nós temos um experimento semelhante, que foi produzido em patrocínio, em lavros e esse que funciona tudo para ele. Mas, o que que tem capacidade de suporte de carga do solo com essa produção? A roçadeira. A roçadeira é o implemento que nós utilizamos durante um período que mais jovem. Porque o mato cresce mais. A cada 25 dias, o mato cresce de novo. Tá certo? Aí o pessoal passa a roçadeira com o solo único. A capacidade suporte-carga do solo, ela é função de dois fatores. O primeiro dele é a densidade do solo. E o outro, com metade. Então, se passou aquele tratorzão lá, que mostramos lá, com solo úmido, na roçadeira, nós não vamos ver a diferença de produção. Mas compara tratamento por tratamento. Vamos comparar lá, em 2008, a roçadeira, oito sacos deliciados por caras. Assim recapina quatro. É a descida de pré-emergência trinta e um. E veio assim, na média, em 2012, na média dos quatro, cinco anos e e também em 2012. Por acaso, a roçadeira deu 45, deu próximo no ensino. Mas, na média, vinte e nove. Isso aí, gente, agora, eu tô falando de roçadeira. Eu poderia falar a mesma coisa para os outros implementos. que nós estamos, que é fã, e eu não tenho ainda os dados. Por quê? Isso aí foi descoberto a patrônica. Essa, 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 essa pese do César, a roçadeira, a roçadeira, o que hoje é, é, que se eu for ver a par, foram quatro anos atrás. Mas ele, isso explica, por quê, que nós temos essas máquinas afetando a produção. E, na verdade, isso aí, é como se eu estivesse aplicando um herbicida na lavoura toda. Ah, ele não toxica a planta, mas compara uma planta aplicada com outra sem aplicar. Aí, é que nós verificamos a diferença que o tratamento faz sobre a planta. E nós podemos, praticamente, verificar que máquinas pesadas durante o período chuvoso, é preocupante. E vai impactar mesmo. Então, nós temos que olhar, a fieira tem que ser um, esses elementos tem que ser puxado por, a fieira, não por 1292 e volta agora. Então, é, gente, é isso aí que eu teria para conversar com vocês. Assunto sobre o controle do planta da minha, é assunto para falar muito, falar demais. É, mas, como pedir 20 minutos, se eu até resumir o que eu sei que o que é, não vai pensar vocês no que eu tenho à disposição. Aplausos. 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 Aplausos.